Análise Combinatória A análise combinatória estuda possibilidades de combinação de elementos de conjuntos. Vamos ver como ela funciona? Este é Yuri. Ele ama jogar futebol. Ele tem três calções e cinco camisetas. Quantas combinações diferentes ele pode fazer? Vamos começar montando uma tabela. Nesta tabela nós vamos colocar as camisetas e vamos colocar os calções. E agora nós vamos formar os conjuntos, utilizando o calção roxo, o calção azul e o calção preto, com cada uma das camisetas. Nós formamos cinco conjuntos, utilizando o calção roxo. Cinco conjuntos utilizando o calção azul e cinco conjuntos utilizando o calção preto. Quantos conjuntos nós formamos, então? Quinze conjuntos. Ele montou quinze conjuntos diferentes. Há outras formas de resolver esse problema. Vamos conhecê-las? Multiplicação dos elementos. Podemos multiplicar a quantidade de camisetas pela quantidade de calções. Cinco camisetas vezes três calções é igual a quinze conjuntos. Porque cinco vezes três é igual a quinze. E três vezes cinco é igual a quinze. Diagrama de árvore. No diagrama de árvore, nós podemos montar pelo calção ou pela camiseta. Então, nós vamos começar pelo calção. Pra cada calção, nós temos cinco camisetas. Então, nós vamos formar os conjuntos. Então, nós formamos quinze conjuntos. E pela camiseta, para cada camiseta, nós temos três possibilidades de calção. Também temos os conjuntos. Quinze conjuntos. Vamos praticar? Em uma sorveteria, temos... De quantas formas diferentes podemos montar um sorvete? Duas casquinhas e seis massas. Pelo método mais rápido, a multiplicação, nós temos... Duas vezes seis. Que é igual a... Então, duas casquinhas e seis sorvetes. Seis massas de sorvete. Quantos sorvetes? Duas vezes seis é igual a... Doze. Doze sorvetes. Por hoje é só. Obrigada por assistir.